E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Marcos Gamer, bom e hoje eu vou tá ensinando a vocês a como que vocês instalam o Minecraft versão 14 de graça, tá então a beta, vou tá instalando a beta pra vocês. Bem simples, mas vocês vão ter que o seu navegador, tá, do meu Google, 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 e vocês vão digitar assim, APKR, e vão pesquisar. Esperar carregar, eu recomendo que vocês usem a rede Wi-Fi, não usem 3G nem 4G, porque pode, não pode pegar, é, tem o risco de não poder pegar, mas eu recomendo que vocês usem rede Wi-Fi. Vocês vão colocar aqui no primeiro, no primeiro, esperar carregar. Ah, essas são as versões, tem até um A4. Vou ensinar pra vocês, como é que instala, bem facinho. Vocês vão escolher o que vocês querem, vão escolher, como é que é pra dar zoom? Escolher a beta 6. Essa é a que foi, mano. Tomara que foi. Vocês vão digitar aqui o número. Não, galera, eu não quero, eu não quero, mano. Eu não quero essa, eu não quero a versão beta. Eu quero a versão 14. É, mas é a versão 14, né? Vocês vão dar o A. Não vai dar o chat, não. Vocês vão colocar essas letras que, vocês vão colocar essas letras que estão aqui. É o A, G, N, O, W. É, o meu é só Guiden Gamer, porque, porque, é, que nem aquela Ninja Guiden, tá? Mas eu só coloquei Guiden Gamer, vou colocar Ninja Guiden Gamer, não. Bom, galera, eu vou, é, vai tá instalando aqui. Vou terminar de instalar, eu volto. Bom, galera, depois que você tem instalado. Bom, galera, eu voltei. Dei um erro básico aqui, mas agora eu já tô de volta, beleza? É, vocês vão ter instalado. Vocês vão vir agora aqui na sua pasta de... Vocês vão vir agora aqui na sua pasta de arquivos. Arquivos, beleza? Vocês vão vir na sua pasta de arquivos, vocês vão entrar nela. Ou em todos os arquivos. É, eu recomendo que vocês baixem com Android e Moto G. Com Motorola. Com iPhone, não dá. Eu acho que não dá. É, dá, mas só que é bem complicado, porque é de outras marcas dos celulares. Tá? Vocês vão em todos os arquivos. E vão tentar achar a pasta que tá... O seu Minecraft. No caso, a minha... É, na de vocês vão estar na nossa vetada em downloads. Vão descer... É, vai tá aqui, ó. Peraí, deixa eu apagar essas pastas aqui. Peraí... 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 Peraí, apagou. Beleza. Vocês vão... Vai tá aqui o seu Minecraft. No caso, o meu tá aqui, vocês vão... É... Abrir ele. É, vai colocar... Clicar nele, né? Daí vai ter... As opções aqui. Cancelar... E instalar. É óbvio. É óbvio que vocês vão colocar em instalar. Se vocês ouvirem uma voz aí no fundo, é a da minha avó conversando no telefone, tá? Eu tô gravando da casa dela. Tá, mas se vocês... Vocês vão colocar em instalar. Daí vai tá instalando o arquivo. É, no caso nem é um arquivo. É o jogo, tá? É o jogo. Então, vai tá instalando. Ficou da hora isso aqui que eu coloquei, né? Coloquei do carinha do Minecraft. 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 A aplicação não foi instalada pra ver. Por que não instalou, brother? O Minecraft é seguro. Não oferece estupração. Então, filho, mas não quer instalar. Como que você quer que eu use com tranquilidade? Como que ele quer que eu use com tranquilidade? Sendo que essa merdinha não dá para instalar. Tô zoando. Tem que dar, mano. Porque eu tava jogando até ontem. Ou, na verdade, até hoje. Então, tem que instalar. A galera tá falando aí que é melhor comprar. Porque já vem com todas as versões. Mentira, velho. Não acredita na boca do povo. Porque tem como você baixar de graça. E tem como você baixar de graça. E sem pagar, né, mano? Então, tem duas opções. Concluído e abrir. Qual que eu escolho? Abrir, mano. É claro que eu vou abrir, né, velho? Beleza. Vai virar a tela. Vai ficar preto. E pronto, joão. Vai tá assim, mano. Não sei por que ver com montar o vão. Montar o vão. Não sei, mano. Não sei por que. Tem uma voz de fundo. Tem uma voz de fundo aí que é da minha avó, tá? Beleza, galera. Vai estar de boa aqui no seu Minecraft. Caso, o meu é a versão 13. Porque eu gosto mais da versão 13. Porque a versão 13 eu coloquei o mod do Herobrine. Ah, é. E eu vou trazer vídeos de tutoriais. Eu vou mostrar como que vocês colocam o mod do Herobrine. Pro Minecraft de vocês, tá? Eu vou ensinar como que vocês colocam. Bom, é bem simples, tá? Primeiro... É bem simples. Diz pra... Peraí, cara. Ninguém não... Ninguém não é o Br. Deixa eu deixar do jeito que tava. Deixa eu deixar do jeito. mo, mo, tau, u, mo, tau, u, mo, tau, u, mo, tau, u. Eu nunca entrei nesse velho, eu acho que atualizou os servidores do minecraft, acho que atualizou. Se vocês quiserem que eu traga gameplays também, ô meu deus. Deixa eu ver se entra agora. Eu acho que nenhum daqui dá, né mano? Eu não sei porque o ReiPixel saiu. Eu tinha feito, mas ele saiu, não sei porque. Bem galera, vocês deixem aí nos comentários se vocês querem que eu traga vídeos de jogos de minecraft, qualquer jogo ou tutoriais. Eu já sei que eu vou trazer um tutorial aí bem legal que é de como que você coloca o mod do Herobrine no seu minecraft. Tá? É bem simples. É, não dá mesmo. É, não dá. Tá? Bom galera, então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Deixa um like aí se gostou desse vídeo. Compartilhe. Atenção aos favoritos. Tá? Atenção aos favoritos. Então é isso. Compartilhe. Se inscreve aí no canal. E deixa mais tutoriais ou jogos de gameplays. Tá? Então é isso galera. Valeu. Falou.